Hummm Cu statistics Este gajo gosta nove mil e tal Coinsinho Não, portugueses não estão no servidor europeu Olha uma arma de 2.0 Olha uma arma de 2.0 Olha uma arma de 2.0 Olha uma arma de 3.0 A água está começando O que é que está? Que grande bicho Isso é tipo porco Mas não é uma coisa Não é uma torturuguesa Como é que o cavalo consegue andar com uma trastruga deste tamanho? Fico a pé de hico, vou puxar uma. Puxa ninguém. Puxa ninguém. Puxa ninguém. Puxa ninguém. Puxa ninguém. Uuuuh, isto foi tão caculo e até tudo. Eh? Eu tô com o chai que não vos pudeu. O que é isso? Tu porra esse merda? O que é isso? 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 O inimigo, a destruição. O inimigo, a destruição. E aí, a destruição. Eu tenho até o pico. Como é que faz um zoom? Não gosto de fazer zoom. Como faz zoom? 9, 8, 7, 6, 5, 4, o o o o o Ah, quando eu me nervo, eu pego a outra medida O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5, 4, 3, 2, 1 Agora estamos falando! Eu te digo que eu estou tentando ver... Não empatamos! Isso é um ponto... Ganhas um ponto quando você atrasa o ponto E ganhas um ponto quando entregas... Eu morri nas costas, WTF? Eu queria matar o cara da esportiva! Mandar o apelador! Ou é que eu fiz? Não! Vou me vocal para Cotty! Mas você tem que pegar isso no meu primeiro corpo! Eu não me conhecia mais doetor! Marri no restante! Morri no destino! Eu morri nas costas! Eu queria matar o cara da amoteladora! Não! Vamos, 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 vamos. Eu vou pegar o cara Eu vou pegar o cara Você está a snapar de longe, não é porquê? Também devem ter filhos curti ou não curti Eroj, Incoming! Você está vindo! Mano, eu curti as negras. A negras é muito OP também. Você quando apanhas a soga e puxas as negras... BOOM! Acabou. Para eles. Você está habituado a jogar com o boneco? Por exemplo, eu com o Pipe, eu com o Pipe, eu com o Pipe jogo que fiz. Mas quer experimentar outros, eu não quero jogar com o Pipe. Não quero jogar com o Pipe. Não quer experimentar outros novos. Por exemplo, gostei deste. Gostei da tartaruga. Precisa saber jogar com a tartaruga. A tartaruga é um caso complicada ao inicio. Até a próxima! Até a próxima! ... ... ... ... ... ... Eu não tenho medo. O homem já foi... aquele homem já foi Smith. A gente não disse. O gajo... o gajo do... o que está a disparar sempre. A gente não disse. O gajo. A gente que era uma de uma. Ai. ... ... ... ... ... Não sei se vai embora, não sei se vai embora ou... como é que é que é o amigo que me tirou? Que merda é fixe. Se eu continuar a ficar no gajando de trilhadora, estamos bem. Sniper, já é de ponto de sniper, estamos bem. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Este choc está a ser muito, muito épico, muito épico mesmo, muito, muito épico. Ah, eu conto que o combate regenera a vida toda, eu entendi isso. Olha, eu risqué demais, eu fui enorme. Oh! Não! Macaca! Foi uma tartaruga, tá devendo... Olha... O shield! Mas tem cinco! Três assistes! Foste tu! Sim, quantas assistes e coisas... Tive três assistes! Curti o... O resto do... Do tartaruga. Tens-lhes de comprar, é? Eu até estou a gastar o dinheiro todo agora. Estou a comprar sequinho de caralho. Comprei sequinho vermelho para ele. Estou em 27 mil agora. Não, mas o jogo está muito, muito bacana. Muito, muito bacana. Eu tenho todos bloqueados. Um jogo ferido.